E aí galera, beleza? Voltei aqui com mais um guia, e hoje eu vou fazer o seguinte, um inscrito meu perguntou algumas coisas e eu achei que todo mundo sabia e não sabia, então eu vou fazer esse segundo guia, é o seguinte, eu vou upar minha arma mais uma vez, como eu disse a vocês no guia anterior que você precisava de um item nível 20, e falar mais um pouco sobre o jogo em si, alguns comandos aqui embaixo. Tá, então tá aqui meu boneco, nível 21 já, eu ainda tô com aquela arma, como vocês podem ver aqui, né, deixa eu abrir o inventário, tá ela aqui no máximo, e o que é que eu consegui? Fiz a quest lá e consegui a arma que você precisa pra upar ela, então vamos lá, né, vou abrir aqui o inventário novamente, opa, colocar E aqui ó, então ela dá 54 de ataque, 10 de crítico e 3 de evasão, essa nova aí, a minha dá 67, já é melhor né, só não dá o crítico mais, deixa quieto, então vou aqui ó, manejo aqui, já tenho ela, já tenho a pedra que você ganha fazendo quest, tá, então aqui eu só vou evoluir, vamos ver aí como é que vai ficar Use, então tem que confirmar aí É, eu não tenho espaço, calma lá que eu vou liberar Hmm, jogar uma coisa dessas fora aqui, jogar até duas pra não ter Não Vamos tentar de novo aqui Por que eu não tô conseguindo? Será que é porque eu não ajeitei minha arma? Isso é bom que é uma dúvida, a durabilidade dela ali tá 55 barra 65 Então vamos ajeitar Só achar uma fogueirinha, tem uma ali Eu não vou cortar, né, porque essa dúvida poderia aparecer pra vocês também, eu nunca tinha upado a arma, então Deixa eu equipá-la aqui Vamos ver se agora vai Vamos ver se agora vai Eu não tô conseguindo por quê, cara Use Agora, tem que desequipar Então tá aí, transformação Bem sucedida E eu já posso upar ela aqui, então o que é que eu vou fazer, é claro Vamos ver aqui, ela tá com 73 de ataque, 26 de critter de evasão Ainda dá aqueles bônus ali Então vamos aí, jogar Todas as armas que eu tiver Pra ver se eu consigo deixar Ah, então eu já coloquei aí Vou até colocar esse charme aqui Ah sim, eu não vou usar esse, calma aí Essa aqui é a arma que precisa pra fazer a da espada, então eu vou vender né, que eu não sou besta Besta eu vou vender Pra Pra No 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 marketplace, que já já eu explico Então Deixa só eu Upar aqui A outra aqui que também Se usa Nem Nem tava lembrado Já botei, já botei, deixa assim Essas duas armas aí Você pode usar pra transformar o item né, como eu tinha uma dúvida lá no primeiro vídeo, você precisa do item Igual ao seu item, por exemplo, eu adaga Eu preciso de uma adaga Então tá aqui ó, pra quem for fazer suor, precisa dessa aqui E quem for fazer A... Eu acho que isso é pra monge, é Kung Fu Master, então pra quem for Kung Fu Master precisa dessa E essa aqui ir pra Blade Master Então eu não sei se pode ser vendida né Se não... É... Não pode ser vendida, então Foda-se, eu vou usar Yes Use Eu não cheguei no máximo, mas Você já viu aí que a diferença foi absurda Tá na 85, 34, 14 E se Eu pra pro 5 Que eu vou fazer isso Eu vou aí conseguir chegar A... 109 Se eu tiver alguma arma aqui Que eu também vou mostrar isso No Storage Que eu tenho várias Por sinal Eu acho que essas aqui não funcionam Porque são as antigas Essas aqui sim Então vamos lá Ela tá aqui Funciona Não achava que não Mas funciona Agora foi Cheguei no máximo Antes de Upar aqui de novo Então tá aí A adaga Já tá no máximo Tá aí nas costas Bonitona Agora Eu vou bater muito mais Por quê? Porque eu já upei ela no máximo Que é aquilo que eu mostrei no outro vídeo Então Sempre tentem fazer isso Tem aqui uns custom que o cara Você ganha no decorrer do jogo Mas o importante é isso aqui Eu consegui botar ela já no máximo Então... Agora eu vou precisar de outro item Que é esse aqui Que eu vou pegar nessa 2G aí Que eu vou explicar isso pra vocês Em outro vídeo Como esse vídeo ficou um pouco longo já Eu vou parar por aqui né Eu só mostrei o up E a transformação da adaga E eu volto com o terceiro guia mostrando Onde pegar essas armas Né Onde pegar essas armas aqui Que eu usei Pra fazer essa né E... Um pouco sobre cada item desse Como faz skills Que você vai poder upar Então aqui você vai poder E upando as skills Build essas coisas Então... Espero que vocês tenham gostado aí Desse novo guia Se gostou dá aquele joinha Se não é inscrito no canal Se inscreve aí pra acompanhar Se for jogar No... O Blade Soul Eu tô jogando No servidor brasileiro né O G1 Então... Entra lá Só me adicionar que eu vou aceitar todo mundo A gente joga junto Grava junto É isso aí Então forte abraço E até a próxima Tchau